E como é feita na prática uma sessão de lavagem intestinal? Então, a lavagem é feita com a introdução de substâncias que limpam o colo diretamente no intestino. O chá que eu aplico é feito com 15 ervas do cerrado e é um litro de chá que vai no equipamento semelhante a um copo que tem um funil na ponta e ele é seguido de uma mangueira e uma pequena sonda que você vai introduzir só alguns centímetros no ânus, numa posição que fique confortável. E depois que esse chá inteiro descer e entrar no seu corpo, você vai retirar essa sonda, ficar um pouquinho com a barriga para cima, fazer uma massagem na barriga para ajudar esses movimentos do intestino. E depois, quando sentir que a pressão está maior, vai até o vaso e deixa essa água toda fluir com tudo que tiver lá dentro que precisa ser eliminado. Não precisa fazer força, você vai deixar o seu corpo naturalmente expulsar o que precisa sair. Tem uma posição certa que eu vou dar as instruções certinho quando você for fazer, para que ajude nesse processo de limpeza do corpo. É um processo simples, não demora mais do que 10 minutos o processo inteiro e é uma bomba de limpeza para o nosso corpo.